O que é a Praia do Cristo? Essa praia aqui ó, ela pega na ponte, tá aqui embaixo da ponte, e ela é a Praia da Avenida também, ela vai lá pra baixo, gente bonita por aqui, tá bom? Muita gente bonita por aqui, aproveitando esse domingão, e o Tom... Tá bom pessoal? Chegar um pouquinho ali tá o Morro de Pernambuco, ó... A galera por aqui, jogando a bolinha... Olha isso ali, aquela turma toda... Olha a Praia de Pernambuco... Olha a Praia de Pernambuco... Quantas pessoas por aqui... Ali ó, no Morro de Pernambuco... Tem pessoas que vão pro lado de lá, ó... E aí nós estamos por lá... Lá naquela ilha lá... Nós temos... Coisa boa por ali... Naquelas outras ilhas por lá... Naquelas outras ilhas por lá... Nós temos o farol também... O farol da Barra... Aí tá... Estão as bikes... As piscicletas... Da galera... E aí... Praia da Avenida, hein... Agora ela também... Praia da Ponte... Jorge Amado, né... Vai por aqui... Ó... Desse lado em sentido... A nossa filmagem aqui, ó... Nós estamos do lado esquerdo... Morro de Pernambuco... Do lado direito... Nós temos o Pontal, tá bom? Nós temos o Pontal, ó... Essa coisa linda por aí... Nelson Costa... Hernandes Sá... Proa... Nossa Senhora da Vitória... Condomínio, Sol e Mar... E aí vai... Aqui, ó... Nós temos... Ali... Sapitinga... E aqui a Praia do Cristo, tá bom? Por causa do sol e tal... Nós vamos pra lá pra chegar melhor, tá bem? Ai, ai, ai... E aí... Little Girl... Uma pequena garota... Hehehe... Orane... In Beach... Correndo na praia... Hum... Tá liso, amiguinha... Vai a mamãe lá... Vai me dar... Volta cá... É... 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 Nós estamos se aproximando da água, né? Ou seja... É... Do perigo dali, ó... Olha lá... Amiguinha dela onde está... Dá uma momento... Ai de olho... Volta cá... Como prometido, né? Tá aí a ponte do Jajamado... E aqui, ó... Do lado direito... Praia do Cristo, tá bom? Muita gente... Muita galera boa... Muita coisa... Maravilhosa por aqui, ó... Olha o Cristo aqui, ó... Tá vendo? Essa é a praia do Cristo, tá bom? Do lado... De lá o Pontal... Avenida Lomanto Júnior... Esses coqueirais aqui... Uma coisa maravilhosa, né? Coisa boa demais... I love... The City... Essa cidade maravilhosa, hein... É... É a galera que tá matando saudades... Pessoal... Compartilha com os amigos, tá bom? Aperta o dedão aí no like, vá... Isso... Aê... Ai, like... Eu gosto, eu gosto... Eu gosto quando vocês dão like aí, tá bom? Isso aí a gente... Fica feliz por cá... Pra... Fazer mais e mais vídeos pra vocês, tá bom? Olha só... Coisa boa demais... Hum... Hum... Aqui nós temos alguns cabaneiros... Suas ali... Como se bebe-se... Essa aguinha deve tá... Gostosa, né? Quentinha... Morninha... E é isso que é isso... Ó o algodão doce... E o membro... É... Você lembra disso? Quando você era criança... Quando você era criança... Ai... Ai... Coisas boas e maravilhosas, né? Mas é isso que é isso... Tá bom? Não se esqueça... Não se esqueça... Se inscreva no canal... Se inscreva no canal... Visita o canal em inglês por lá... Faça uma olhada... Estare... Vamos ampliando... Vamos chegando a frente... Dando um passo... De cada vez... Stamp by Stamp... Hum... Um barco por lá... Esses barcos de passeio... Galera toda ali... Curtindo um sonzinho ali... Ó... Todo mundo de... Colete... Salva a vida... E passeando pela orla do Pontal... Hum... Something good... Coisa boa, né? Coisa boa... Coisa boa... Aproveitar o domingo... Sunday... E também o Holiday... O feriado, né? Dia 1º... Que é do trabalho... Feriadão... Novamente... Pena que vai cair no domingo, tá bom? Então vai cair no domingo... Então... Olha o aviãozão por lá... Subindo... Decolando... Amplen... Fly... Amplen... Fly... O avião pode voar... Claro... Mas é isso que isso... Não precisa... Por favor... Visio... Que ele fica junto a você... Thousands...